Parámos-nos para ele ficar mais rápido a rolar E parece-me que ficou Portanto, vou ficar lá a generola O primeiro fez bem O segundo era para fazer ainda melhor Mas saiu ainda pior Olha se eu voo aqui, mas não voei antes dele cair Boa! 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 E agora vamos bom Agora vamos bom